Salve nação Tricolor, voltando com os vídeos de Top 10, hoje trazemos um vídeo especial com as piores falhas do Cidão esse ano no Tricolor. Antes de mais nada, se inscreva no canal e deixa a curtida no vídeo para ajudar a promover. Roda a vinheta! Antes de mais nada, queremos deixar avisado que não temos nada contra a pessoa Cidão e que nosso vídeo tem como objetivo mostrar que o Aguirre tá errado pra caralho em não testar outros goleiros. Não colocamos a culpa somente no Cidão, o time tá meio bosta também, porém hoje vamos destacar o nosso guarda-redes. Em décimo lugar colocamos essa falha, que não resultou em gol, porém mostra a qualidade excepcional do nosso goleirão Cidão. Queremos frisar que o Cidão tem problemas ao sair do gol e na maioria das vezes fica enterrado embaixo da trave. Porém quando sai já esperamos a cagada, contra o Cruzeiro no primeiro turno ele nos proporcionou esse lance bizonho. Em nono lugar, colocamos esses dois gols do jogo contra o Grêmio na arena. Para muitos não foi falha, porém acredito que qualquer goleiro bem capacitado defenderia ao menos um desses dois chutes. Em oitavo lugar foi contra o Fluminense no primeiro turno também. Aos 43 do segundo tempo, São Paulo sofreu o empate. O Cidão como sempre ou sai errado ou nem sai, dessa vez ele resolveu não sair e ficou plantado embaixo da trave. O sétimo lugar foi mais recente, foi essa bela cagada do Cidão contra o Palmeiras no jogo, que tirou nosso tabu de 16 anos. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns. Ainda tem mais sobre esse jogo por ver, mas não poderia deixar essa bela cagada de fora. Ocupando o sexto lugar, a bela cagada dele e da zaga no gol contra no jogo contra o Fluminense aqui no Morumbi. Jogo que hoje interfere muito na nossa fase. Puta que pariu, até agora não entendi o que ele e o Anderson Martins queriam fazer. Em quinto lugar, uma falha no jogo contra o Botafogo no primeiro turno. Ali eu já me surpreendia, porém o ataque vinha, salvando o Cidão de críticas maiores. Em quarto lugar, outra falha bisonha em saída de bola. Dessa vez no jogo contra o Galo no primeiro turno que acabou empatado em 2 a 2. Foram pontos preciosos desperdiçados. Em terceiro lugar, mais uma vez contra o Galo só que agora no segundo turno. Em um cruzamento da esquerda o Cidão mais perdido que cego em tiroteio tenta chegar na bola. Porém o Ricardo Oliveira cabeceia e Regis desvia contra. Mais uma falha ridícula do tão poderoso goleiro Cidão. Em segundo lugar coloquei esse gol que para alguns não foi falha, mas ao meu ver o Cidão ficou meio perdido. No último sábado contra o Palmeiras. Apesar da falha da zaga, não podemos esperar defesas milagrosas do Cidão por ser um goleiro bem mediano. Decidi colocar essa na segunda colocação por ser recente e mostrar a falta de preparo do nosso goleiro. E no primeiro lugar o combo de falhas dele no jogo contra o Palmeiras no primeiro turno. Estávamos a vários jogos sem perder e para deixar mais puto já estávamos ganhando da porcada lá. Porém o Bid Cid fez a proeza de conceder dois gols para a porcada. E foi isso. Caso tenha ficado alguma falha para trás comente nos comentários. Esperamos que essas tenham sido as últimas dele. Caso não tenha deixado a curtida, já dê agora e responda nossas enquetes. O Cidão deve ir para o banco e dar chance para outro goleiro. Responda se sim ou não e deixe o porquê nos comentários. E responda também qual goleiro merece uma chance na meta tricolor. Jean ou Lucas PR. No próximo vídeo tentaremos trazer quais jogadores do Brasileirão tem o fim de contrato agora no mês de dezembro. Fiquem ligados. Até o próximo vídeo.